Boa noite, aqui no meio. Em quatro dias, praticamente, que você está lá, é muito difícil você dar ritmo de jogo para a equipe, montar um sistema, mas, e ainda mais contra uma equipe como Fortaleza, que joga junto há tanto tempo com o mesmo técnico, né? Agora, deu para perceber a diferença da entrevista que o Cássio deu no jogo passado, que o time estava no limite psicológico para o time de hoje, né? A força de vontade, a garra, o Gil no ataque no final do jogo, o Matheus Bidu, outros jogadores, enfim, o que você fez para mudar esse ânimo do Corinthians e se você concorda que esse foi o grande diferencial do jogo passado para o jogo de hoje, por favor, obrigado. Boa. Assim, se você perceber, o Corinthians foi consistente em cima daquilo que nós treinamos no primeiro tempo. O Fortaleza tem um time muito bem organizado, já está com treinadores na terceira temporada, contrata jogadores de acordo com o que ele precisa para a sua equipe, e é uma equipe que todo mundo está encantado de ver jogar, é um time bom, é um time muito bom. E nós conseguimos deixar ele dominar a bola, o que eles queriam? Que nós fôssemos marcar ele sob pressão no campo deles para poder encontrar espaço para velocidade, tanto do lado direito como do lado esquerdo, que são jogadores velozes. ele trocou o jogador assim, né? O Pochettino, que joga totalmente com o Thiago, já não jogou hoje porque ele quis deixar o meio campo dele mais consistente, porque ele sabia que a gente ia ter o meio campo mais consistente. Então já houve uma preocupação do adversário com a gente. E o time se manteve equilibrado no PT. Depois, em função do resultado e da busca de querer uma conquista, vai se desorganizando naturalmente. As mudanças vão acontecendo, então é muito pouco tempo para que você consiga entrosar tudo ao mesmo tempo, né? Então eu achei que foi muito bom. O Matheus, o Rony e o Fausto, eles deram consistência e conseguiram chegar, agora precisam chegar um pouco mais. A entrevista, cara, isso aqui é Corinthians, o desgaste emocional vai ter. Então, o Cássio é um atleta que a expressão física dele, a expressão facial dele, tem muita coisa que passa pro elenco, né? E você vê que ele já deu uma entrevista totalmente, porque ele viu que coisa, é que aconteceram coisas boas. Já aconteceram coisas boas mesmo, sabe? Porque a bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já bateu, o cara já fez o gol, tava impedido, voltou. Quer dizer, aí depois nós saímos atrás, conseguimos empantar e tivemos chance de poder virar o jogo. Então, aconteceram coisas boas, eu vou meter mais essas coisas boas de que as coisas ruins que eu observei, que aconteceram, né? Mas eu preciso me ater mais a coisas boas que aconteceram no jogo. Bom, Delí, boa noite. Lula Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Roger Guedes. No ano passado, ele até deu algumas declarações que não gosta de jogar centroavante, gosta de jogar na ponta esquerda. Como foi essa conversa com o Camisa 10 do Corinthians, que sem dúvida tá sendo o principal jogador do time, pra voltar a essa posição e deixar um pouco o lado esquerdo do campo. Obrigado. Cara, eu comecei a bola com ele. Você percebeu que o Roger Guedes, eu dei mais liberdade pra ele, teve duas jogadas do primeiro tempo, que é a jogada de atacante, em que ele bateu pra receber a bola como se fosse receber um passe aí em cima e ele já recebeu a bola na frente, em condições de poder dominar a bola e até ir pro gol. É isso que eu quero, porque ele estiver ali, ele vai estar próximo do gol. Ele pode jogar do lado, só que nós ficamos vulneráveis, se perceber, nós ficamos vulneráveis, eu tive que trazer o Biro, Biro pra dentro, nós ficamos vulneráveis, porque o Yuri, ele não tem a característica de meio campo, eu tive que trazer o Biro pra dentro e colocar o Roger na esquerda pra nós equilibrarmos de novo meio campo com a segunda bola, que era roubar e achar alguém na frente aqui e a bola ficar. Aí o Biro veio pra dentro, que é um jogador que tanto joga pela direita como pela esquerda, como por dentro. Então, o Roger jogar pela esquerda com o Yuri, né, nós vamos ter uma vulnerabilidade importante ali, entendeu? Mas é uma coisa que pode acontecer dentro do jogo.